E uma operação policial prendeu um homem e vários equipamentos a partir de uma investigação da Polícia Civil de Prudente contra crimes de extorsão. Foram cumpridos mandados em três estados, Paraná, Roraima e Pará. Segundo a polícia, três vítimas são da região de Prudente. De acordo com as investigações, o grupo criminoso invadia o celular das pessoas e em posse de conteúdos íntimos e sexuais exigiam dinheiro para não fazer a divulgação. Foram cumpridos cinco mandados de busca e vários equipamentos eletrônicos foram apreendidos e serão analisados. Os indiciados vão responder pelos crimes de extorsão, invasão de dispositivo informático, falsidade ideológica e associação criminosa.